Nossa língua, nós, nossa língua. Boa noite. Existe em São Paulo uma ONG. Você sabe o que é ONG? ONG, ONG, Organização Não-Governamental. Uma ONG preocupada em descobrir escritores. É o projeto literário Mosaico. O idealizador desse projeto é o Gabriel Tericê. E daqui a pouco eu vou bater um papo com ele a respeito desse trabalho. Ainda no programa de hoje, Maria... E senhor Banana. Eu volto já já. Nossa língua... Nossa língua portuguesa... 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 literário, tradutor, editor, escritor, a ficha é grande aqui, mestre em literatura brasileira, é fundador, um dos fundadores do projeto literário Mosaico, que é uma ONG de incentivo a escritores, para quem não sabe, ONG é organização não governamental, é idealizador de uma escola de escritores, de jovens escritores, de professores e por aí vai. Eu queria que você falasse um pouquinho do projeto Mosaico, o que é isso? É isso, Pasquale, o projeto tem uma função social, uma função didática, de formar escritores e também formar leitores, porque o bom escritor tem que ser um bom leitor e um bom leitor pede bons escritores, nossa função é essa, criar oportunidades para que as pessoas escrevam melhor, conheçam melhor as suas potencialidades como escritores e como leitores. Agora, você acha que, por exemplo, os grandes nomes da literatura brasileira e mundial precisariam necessariamente passar por uma escola dessas? A que ponto chega a isso? Como é que é essa história? Eu penso que não, sempre brinco na escola de escritores, inclusive eu nunca vou encontrar um Dante, um Shakespeare aqui, eu estou trabalhando para aumentar a classe média dos escritores, e o que eu gosto muito de mostrar para as pessoas é a responsabilidade que elas têm com relação ao idioma. O Octávio Paz, esse pensador mexicano, diz uma coisa que me parece lapidar, ele diz que numa sociedade que começa a corromper-se, a primeira coisa que apodrece é a linguagem. Então nós deparamos muitas vezes com uma linguagem que está apodrecendo. Você quer que eu faça, por exemplo, perdas de formas corretas de escrever, de falar, que não são apenas lapsos, são também perdas de conteúdo, perdas de consciência. E eu procuro mostrar que o escritor e o leitor têm a responsabilidade de preservar as palavras e de ter consciência desses desvios e até reaproveitá-los, porque muitos deles podem ser úteis para a criação de um personagem, para abordar uma faceta dos dramas humanos. E para que o telespectador entenda claramente, a sua preocupação básica não é única e exclusivamente tratar da coisa só do idioma. Como é que fica a criatividade, por exemplo? Sem dúvida. Como é que se ensina isso? É muito interessante, porque aquilo que o poeta Manuel Barros fala, que o poeta, claro, ele conhece a gramática, mas tem que conhecer também a gramática. Isso é muito importante, porque se por um lado é necessário conhecer a gramática, conhecer as regras, é importante ter a liberdade para, conhecendo essas regras, criar novas regras. Quando o próprio Manuel Barros fala que existem os heróis, existem os bandidos, mas também existem os des-heróis, que não são nem heróis, nem são bandidos, e são a maioria das pessoas. Então, no momento em que uma palavra é criada, quebrando um pouco a rotina, ela não é um erro, ela é um acerto. Esse é o momento da criatividade. O Zico, quando ensinava futebol para os japoneses, tentava mostrar-lhes que o ideal na arte não é obedecer, é surpreender, que não é desobedecer, é obedecer mais profundamente. Então, na verdade, o escritor não é aquele que desobedece ao idioma, é aquele que, conhecendo as suas profundas regras, chega a ir mais longe e dizer mais do que nós pensávamos. Esse exemplo que você deu do Zico é brilhante, porque eu me lembro dele falando justamente isso, que o japonês tinha medo de dar a bicicleta, de tentar a bicicleta, porque tinha medo de errar. E para ele é inadmissível errar, para o japonês é inadmissível errar. E o Zico dizia que quem não tenta, não erra, só erra quem tenta, vale a tentativa, não é isso? Sim. E lá na Escola dos Escritores, temos essa preocupação de criar um clima de otimismo com relação ao trabalho do escritor, que às vezes é mal visto. E procuramos, já no semestre passado, publicamos uma antologia chamada Vento a Favor, um título bem otimista, com 25 autores que conheceram o projeto Mosaico e vão descobrindo o seu próprio estilo. Nós vamos conversar com eles para ver como é que funciona isso na prática. E nós estamos com todos os alunos aqui, todos não, né? Alguns dos alunos do projeto Mosaico, Stella em italiano, Stella em latim e tal. Como é que é isso para você? Estou vendo aqui um produto dessa sua... Então, ter estado na Escola dos Escritores foi muito importante para mim, porque começar numa antologia é, eu acho, básico, porque a gente cria uma distância do texto da gente quando a gente vê impresso, que é essencial para quando a gente for fazer um livro, que é o meu caso, que eu lancei meu livro essa semana, porque os homens não cortam as minhas duas pés. Que é tudo interessante. É, então foi muito importante para começar, porque tem um provérbio africano que diz que a gente não deve experimentar a profundidade de um rio com os dois pés. Você vai com um, depois você vai vendo se está muito gelado e tal, vai entrando, então participa de uma antologia da escola. Eu fui entrando devagarzinho, agora eu dei um mergulho mais profundo. Mas foi isso. Legal. Luciana, e você? Bom, eu trabalho com as crianças do projeto literário, nós já fizemos um trabalho com algumas crianças, de modo que elas tenham a oportunidade de expor seus trabalhos, sua criatividade e ser um pequeno autor, na verdade. E nós temos também um projeto de ampliação que nós vamos formar um centro cultural todinho voltado para a criança. Então, nesse centro nós vamos ter a biblioteca, a escolinha de escritores e todos os outros recursos com que a criança, por exemplo, um dos recursos multimídia que nós temos hoje em dia, para que a criança tenha acesso e oportunidade de conhecer novos meios que o levem ao amor pela escrita, pela redação, pelos textos e pela literatura em geral. Rui? Bem, para mim a importância de participar do Vento a Favor, da antologia, foi principalmente que eu retomei o meu trabalho de escrever, eu escrevo humorismo, e eu considero que a importância da escola de escritores, do projeto Mosaico, é justamente esse, estimular a pessoa a escrever ou voltar a escrever, conforme o caso. Então, a oportunidade que a escola de escritores fornece para a pessoa, principalmente é essa, é estimular a pessoa a desenvolver a sua criatividade. Então, sobre esse ponto de vista, sair numa antologia, inclusive, com autores até, alguns muito bons, foi muito importante para mim. Marita? 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 E de, por exemplo, existe entre o verbo gostar e a preposição de um mecanismo de regência. O verbo gostar rege a preposição de. A preposição de é regida pelo verbo gostar. Regência. No dia a dia, tudo bem, a gente aprende regência de ouvido. Regência é uma coisa que se aprende com espontaneidade, né? É só ouvir. Então você aprende naturalmente, espontaneamente, que quem gosta, gosta de. Quem confia, confia em. Só que a gramática, às vezes, diz que essa regência que a gente usa no dia a dia não serve, não, para o chamado padrão formal. Por exemplo, no dia a dia, todo mundo aqui no Brasil chega em. Lá em Portugal, não. Lá em Portugal, as pessoas chegam a. E a gramática ensina que quem chega, chega a. Verbo de movimento, preposição a e tal. Então no padrão culto, se você quer usar o padrão culto, você vai dizer que chegou a Brasília e não chegou em Brasília. Você vai dizer que chegou a Manaus e não chegou em Manaus. Você vai dizer que chegou ao Brasil e não chegou no Brasil. Essas diferenças entre o padrão do dia a dia e o padrão formal existem e, pelo jeito, vão existir sempre. Por exemplo, o verbo esquecer. As gramáticas dizem uma coisa. A língua do povo no dia a dia diz outra. Vamos ver a Betânia, Maria Betânia, cantando uma belíssima canção de Roberto Erasmo numa interpretação fantástica. Vamos ver. Você fez pra mim, de Roberto Erasmo, lá da década de 60, finalzinho da década de 60, que a Betânia gravou, regravou num belo disco dela, só com canções de Roberto Erasmo. Esqueceu de tanta coisa. É assim que se fala no dia a dia aqui no Brasil, esqueceu de tanta coisa. A gramática ensina que quem esquece, esquece algo. Quem se esquece, esquece-se de algo. Então, sob a luz da gramática normativa, dos dicionários e regência, o que é que deveria acontecer aí? O que é que deveria ter acontecido? Esqueceu tanta coisa ou esqueceu-se de tanta coisa? No dia a dia é duro, né? A gente não usa mesmo isso no dia a dia. A gente tropeça na regência no dia a dia. No padrão formal é necessário seguir esse critério em relação a esquecer. Lembrar também. É da mesma família. Esquecer e lembrar. Veja outra canção. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Paulo Ricardo Tempo perdido Lembro e esqueço como foi Aqui, sob a ótica da língua culta, nenhum problema. Por quê? Lembro e esqueço como foi Lembro-me e esqueço-me de como foi Em suma, na língua culta, quem lembra, lembra algo Quem se lembra, lembra-se de algo Na língua do dia a dia você viu o que fez a Betânia Usou o padrão coloquial Esqueceu de Nenhum problema no dia a dia Mas no padrão formal, não É isso Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, portuguesa, nossa língua Estamos de volta para continuar conversando com o pessoal do Projeto Mosaico, não é? Eneida, por favor Bom, eu sempre escrevi muito, mas desorganizado, uma coisa muito jogada Eu trabalhava com outras coisas, com produção, com edição também E escrevia Aí eu achei que quando eu entrei para o Projeto Mosaico e teve o lançamento do livro Eu fui vendo que eu tinha uma cara literária, eu tinha um estilo de escrever Que eu gostei muito, foi uma descoberta maravilhosa Foi um presente que eu me dei, né? Que junto com as pessoas me apontaram Então eu achei que isso era uma coisa assim Teve uma forma, uma organização Que agora eu posso ir para frente Eu tenho de onde partir comigo, assim Não uma coisa solta, perdida Eu sei de onde que eu venho, para onde eu posso ir, né? Quais esses projetos que eu posso ter a partir dos meus textos Eliana, e você? Eu já tinha feito alguns trabalhos antes de entrar para a escola Mas a escola me deu E o Projeto Mosaico também É muito mais base literária Para publicar e participar de outros projetos Então eu achei que o Projeto Mosaico Para mim foi de um incentivo enorme Porque as editoras E não existe divulgação para os escritores iniciantes Elas não dão essa abertura para a gente E o Projeto Mosaico nos deu Então, a partir de agora Eu também sei o caminho que eu devo seguir O estilo em que eu posso me basear Para escrever ou um poema, ou um conto, ou uma crônica Então, para mim foi muito bom Foi uma base ótima Para continuar a minha carreira Como escritora Agora o Felício Olha, professor A maioria das pessoas tem Engavetado alguma coisa escrita Mas a maioria também não tem critério Para avaliar se é bom ou se não é literariamente A escola dos escritores Ela ajuda muito a fornecer esse critério Para a gente poder se avaliar Eu particularmente com um grupo de amigos A gente está inclusive com um trabalho Na região norte de São Paulo Chamado Espaço de Criação Que venha se dedicar a isso A trazer esses trabalhos engavetados Para juntos avaliarmos E tentar buscar espaço mercadológico A escola dos escritores ajudou muito A gente está começando agora Na região norte de São Paulo E a gente agradece a escola dos escritores Inclusive por dar essa dica para a gente E agora a Cláudia É, olha, para mim foi fundamental Porque faz já uns 10 anos Que eu comecei a ganhar dinheiro escrevendo Mas eu escrevo profissionalmente E com tudo isso Eu acho que o conhecimento é uma coisa ambígua Porque quanto mais você vai aprendendo a escrever Mais ruim você vai achando o que você escreve Então eu chego num ponto Que eu era redatora de propaganda Há 6 anos E eu achava tudo muito ruim O que eu escrevia pessoalmente Aí quando eu fui para a escola Eu descobri que eu tinha deixado para trás Eu tinha me preocupado tanto em vender produto Falar com o consumidor Não repetir palavras Colocar as vírgulas Tudo que eu tinha perdido um pouco da espontaneidade Então hoje eu sei que fundamentalmente A espontaneidade é a primeira coisa para você pensar bem E escrever melhor ainda Você vai escrever bem, assim Independentemente se você sabe todas as regras Se você tem objetivos a cumprir com a sua literatura Mas se você escrever sobre o que você sente E se você se permitir sentir Você vai escrever bem 100% de certeza E agora a Ana? Bom, além disso tudo Que já foi dito As oportunidades que a escola ofereceu Para mim em particular Teve a oportunidade do encontro Com o jornalista Flávio Tiné Que vai escrever a biografia do Taiguara E eu estou fornecendo material para ele Material jornalístico E isso eu acho que Que foi a escola de escritores que promoveu esse encontro Como outros encontros de profissionais Que a partir de agora passam a trabalhar juntos E além disso eu também assino a capa da última antologia do Insuma E estou com seis poemas Gabriel, muito obrigado pela presença aqui E que disso tudo surjam Quem sabe até alguns desses nomes aí que você citou antes Eu tenho esperança Tá legal Nossa língua Nós Nossa língua Amar É perder o tom Nas comas da ilusão Revelar Todos em mim Vou andar Vou lá Pra ver O rumo Tem que obedecer o mar Me encheria Tem de longe Você ouviu aí uma belíssima canção do Djavan Seduzir E o Djavan que gosta das palavras Mexe muito bem com as palavras Usou aí comas Comas no plural Nas comas da ilusão Se você procurar no dicionário Você vai descobrir que a palavra coma tem vários significados Por exemplo, não sei se você sabe que As aspas também podem se chamar comas Acredite se quiser Coloque aspas Abra aspas Abra comas Só que se você disser isso por aí Vão achar que você enlouqueceu O Djavan usou comas aí no plural de coma Como plural de coma Estado de coma O dicionário ensina que essa palavra pode ser masculina ou feminina É indiferente O coma ou a coma E no caso E no caso nas comas da ilusão Eu imagino que o que ele quer dizer aqui É que a ilusão deixa a pessoa praticamente em estado de coma Essa coisa de ficar absolutamente ausente Totalmente ausente da realidade E ele usou no plural e no feminino Nas comas da ilusão Perfeito isso Nenhum problema Isso é uma discussão sobre gênero Masculino Feminino A gente acerta o gênero de 99% das palavras do dia a dia Algumas pregam algumas peças Algumas surpresas Por exemplo, dó A língua culta ensina que dó é palavra masculina O dó Você não imagina o dó que eu senti A língua do dia a dia se nega a assimilar isso Na língua do dia a dia todo mundo diz a dó Você não imagina a dó que eu senti E uma palavrinha bonitinha que andou na moda aí durante um certo tempo A palavra libido Você vai ouvir agora uma série de canções em que aparece essa palavra E a gente vai descobrir se é o libido ou se é a libido Vamos ouvir Melhor esconderijo A maior escuridão Já não servem de abrigo Já não dão proteção A língua bombardeada A libido e o vírus O poder, o dor Os lábios e o batom Que turma, hein? Você ouviu aí Skank, engenheiros do Havaí Paulo Ricardo E todo mundo acertou Todo mundo usou libido no feminino A libido, minha libido, esta libido, sua libido E se você procurar no dicionário Você vai descobrir que libido é instinto sexual E a energia que move a vida E por aí vai Pode procurar no dicionário e você vai ver E é palavra feminina A libido A libido Tom Jobim também acertou numa bela canção em que ele fala Você provoca minha libido Sempre no feminino Nunca no masculino Não é o libido É a libido Isso é uma discussão sobre gênero No caso, gênero culto Que a garotada toda aí Acertou numa boa É isso Língua portuguesa, nossa língua Nossa língua Nossa língua portuguesa Nossa língua Você já ouviu falar em significado literal O que é isso? Significado literal É a palavra no seu sentido de dicionário É o chamado ao pé da letra Na verdade, literal vem do latim Mesmo letra Letra em latim E aí? Quando uma palavra está usada no seu sentido literal Ela tem o sentido que está no dicionário Às vezes não Às vezes você usa uma palavra em sentido figurado Sentido metafórico Às vezes, nem uma coisa nem outra Às vezes se dá uma palavra O significado que se quer que ela tenha Quer-se que ela tenha Outro significado Ou adapta-se o significado dela A um determinado contexto É o que fez a moçada do senhor banana Com a palavra dignidade Vamos ouvir a canção Que se chama dignidade E daqui a pouco a gente bate um papo ao respeito Vamos lá O que é o que é o que é o que é o que é? Você ouviu aí o pessoal do senhor banana cantando dignidade? Talvez você esteja estranhando aqui este monte de coisa aqui na mesa Eu estou com o dicionário aqui Para ler para você o que está escrito aqui sobre a palavra dignidade Eu vou ler aqui Entre tantos significados Vem aqui Decência, decoro, respeito a si próprio, honestidade, honra, respeitabilidade, autoridade moral e por aí vai A letra do pessoal do senhor banana diz assim Dignidade já não faz mais parte do vocabulário dessa língua que se chama português Há muito tempo esquecida no Brasil Acho que há muito tempo esquecida É a palavra, não a língua, não é? O texto aqui é meio ambíguo Essa palavra significa luta contra o poder Foi isso que nós vimos aqui no dicionário? Dignidade significa luta contra o poder? Claro que não Agora, quem é digno e quem tem dignidade de acordo com o dicionário tem respeito por si mesmo Respeito por si próprio, respeito por tudo E aí, quem tem respeito vai tentar mudar as coisas Essa é a ideia do pessoal aqui do senhor banana Por isso eles adaptaram a palavra dignidade, adaptaram o significado da palavra dignidade ao contexto Isso é perfeitamente possível As pessoas precisam ter um pouco de abstração, um pouco de abertura para entender esses jogos de palavras A coisa aqui é perfeita, redonda, nenhum problema É isso Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa Nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua portuguesa Nossa língua portuguesa